Pimentel Agora vai defender o povo Em Brasília, no Senado Federal Junto com Dilma, presidente E concide governador É um Ceará melhor para todos Com Pimentel para senador É um Ceará melhor para todos Com Pimentel para senador Pimentel tá do lado do povo Sempre foi assim, sempre foi assim E é por isso que eu voto nele de novo Pimentel pra senador, eu voto nele sim Pimentel tá do lado do povo Sempre foi assim, sempre foi assim E é por isso que eu voto nele de novo Pimentel pra senador, eu voto nele sim Esse tem palavra, é honesto e decente Ajuda todo mundo, é sério e competente Senador é Pimentel Anote aí, um, três, cinco Senador é Pimentel Anote aí, um, três, cinco Pimentel tá do lado do povo Sempre foi assim, sempre foi assim E é por isso que eu voto nele de novo Pimentel pra senador, eu voto nele sim Pimentel tá do lado do povo Sempre foi assim, sempre foi assim E é por isso que eu voto nele de novo Pimentel pra senador, eu voto nele sim E é por isso que eu voto nele de novo Pimentel pra senador, eu voto nele sim Eu voto nele sim, eu voto nele sim Legenda Adriana Zanotto